Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, gente, eu vou fazer um spa que eu tô precisando. Olha a minha cara. Tô resfriada, então eu vou tentar levantar minha autoestima que tá assim, lá embaixo, lá no pé. E tem um motivo, gente, a gente vai viajar dois dias, três dias, gente, de viagem. E eu quero ir bem bonitinho. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o lugar que é, gente. Ai, o vídeo é hora de conhecer, sempre tive vontade de conhecer. E vou levar vocês comigo, gente. Olha a minha olheira. Nossa, gente, eu fui resfriado bem na época que eu não queria, né? Porque ela está ótima, mas tudo bem, comprei remédio. Estou tomando remédio pra melhorar. E agora eu vou tentar, tá? Sabe? Levantar autoestima. Ó, hoje eu fui comprando vários remédios pra melhorar. Mas é isso, vou começar, gente, com a linha do pé que eu vou fazer. É, vou também tomar meu banho-prêmio pra ver se isso me ajuda a comprar essa geléte aqui, ó. Que a melhor é a masculina, gente. De verdade. As masculinas, elas são... Elas raspam melhor. Eu gosto mais dos masculinos. E vou fazer um passar melorial. Então, bora começar esse vídeo. Fui na farmácia, comprei também essas unhas pra tentar colar, porque as minhas... Estou tentando deixar crescer, mas tá uma luta. Comprei também essa unhazinha pra ela, ó, que eu vou colocar nela. Bem bonitinho. Eu vou tentar colocar a minha também. Eu tenho outros aqui, mas essa aqui é menorzinha. Eu acho que elas vão ser melhor. Elas vão ser mais curtinhas. Então é isso, gente. Vou começar meu spa. Amor, espelhinhos já descoloridos. Olha como que ficou. Eu mostrei aí pra vocês que eu sempre coloco aquele olhinho da paixão, que ajuda muito. Não dá pra mostrar muito bem. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha como ficou. Começou a chover, gente. Mas aí eu vou pro meu banho-prêmio. Quero mostrar pra vocês o que que eu vou usar no meu banho-prêmio. Vou usar esse sabonete aqui pra raspar as pernas, né? Axila também, que é muito bom, gente. Ele contém óleo, então ajuda muito pra não dar foliculite. E vou usar essa duplinha aqui. É maravilhosa, gente. Sem brincadeira. É da minha linha favorita, a Nutriolho da Eudora. Vou usar essa duplinha. Eu barbeador que eu mostro pra vocês. E bora lá, gente. Eu não pintei a unha ainda, mas eu já limpei e cutilei ela. Aí eu vou pintar com calma ali no quarto e colocar minhas linhas postiça também. Então agora eu perdi o banho-prêmio, mas antes eu quero mostrar uma coisa que eu estou muito feliz que eu vou usar no meu banho-prêmio, gente. Vou pegar a caixinha pra mostrar aqui pra vocês. Ai, gente. Queria evitar filmar meu rosto, porque eu tô... Ó, meu olho tá muito pequenininho, com o caderno esfriado. Tô muito... Mas, gente, tô tão feliz. Tô tão feliz. Olha isso, gente. Meu primeiro recebidinho. Ai, tô muito contente, gente. Não poderia deixar de compartilhar isso com vocês aqui, né? Meu primeiro recebido. E eu vou contar muito com a ajuda de vocês, gente. É... Pra, né, tá indo lá na lojinha dela. Ela me enviou com todo carinho. Eu vou mostrar todos os produtinhos. E eu vou usar hoje no meu banho-prêmio, claro, né? Que é maravilhoso, gente. Natura. Natura. É... Eu vou tá deixando, gente, o link da lojinha, né, do espaço dela. Daniele. Ela é um amor de pessoa, gente. Uma revendedora maravilhosa. Vocês vão amá-la, pessoa doce, educada. E eu vou tá deixando, gente, o link do primeiro comentário também da lojinha dela. Vai ter cupom de desconto pra vocês, né, gente? Minhas seguidoras. Na primeira comprinha, gente, vocês ganham mais desconto e ganham frete grátis na primeira compra. A gente tem frete grátis. E eu sei que a partir de algum valor, assim, não sei se é 150, 200, também tem frete grátis. Mas vocês vão olhar lá na lojinha bem completo. E o cupom de desconto, gente, que é maravilhoso, né? Que a gente ama o quê? Desconto, promoções. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou virar o celular pra vocês verem. Olha, gente, eu vou abrir aqui. Eu já experimentei tudo, gente. Não vou mentir, né? Experimentei, cheirei. Eu sempre gostei da Natura, gente. Quando eu comecei a trabalhar, foi, assim, as primeiras coisas que eu comecei a comprar foi Natura. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu lembro hoje, até hoje, que eu comprei um creme dessa linha aqui, sabonete, que era de morango. O perfume Revelar, me conta se vocês lembram. E o perfume Lua e o Sol. Eu usava muito, gente. Tinha 16 anos, gente. Agora eu tenho 30 anos. E, nossa, gente, é muito gostoso o Natura, sério. Eu sou, assim, suspeita a falar que é produto de muita qualidade, né? Aí eu pedi esse, né, sabonete aqui, de frutas vermelhas, gente. Ela falou pra eu escolher, eu escolhi, né? Aí eu escolhi esse sabonete, 25. Vou abrir a caixinha aqui, que eu já vou usar um, meu banho-prêmio, que eu mereço, né, gente? E tá de promoção, gente. Eu acho que tá 26 reais. Ainda saiu com descontinho. Nossa, gente, é muito cheiroso. Eu usava muito o creme. Eu acho que o creme não tem mais o morango. É frutas vermelhas, na verdade. Mas eu sinto esse cheirinho de morango. Muito bom. Nossa, muito cheiroso. E vem 5, gente. Bastante. Eu acho muito barato pela qualidade do sabonete da Natura. Veio também, gente. Eu queria muito um creme pra me usar agora no verão, gente. Porque eu tenho muitos perfumes doces, creme doces. E eu queria uma coisa mais refrescante. Então, ela me indicou nessa linha aqui de algodão. É muito cheiroso, gente. Tem um cheirinho, assim... Sabe aquele dia que você toma um banho e passa um cremezinho? E você se sente, assim, fresquinha, se sente ainda com a sensação de banho tomado? É isso, gente. Esse cheiro aqui de algodão. É maravilhoso, gente. E fixa muito. E o bom desse creme, gente, é que além de ele hidratar de verdade, você sente que a pele ficou hidratada. Ele seca muito rápido. Não fica com aquela pele melecada. Porque no calor, gente, pele melecada, a gente fica agoniado. E esse é rapidinho. Tá dizendo aqui, ó. Textura cremosa e fácil de espalhar, absorve rapidinho. E é mesmo, tá, gente? E é super hidratante, porque tem muita coisa. Tem óleo, de linhaça, manteiga, probióticos. Então, é maravilhoso. Super indico, gente. Isso, na verdade, que tava saindo muito barato, gente. Tava saindo por 70, 76, eu acho, reais nos dois, gente. Então, tava super baratinho. E é o Body Splash, né, gente? Porque eu amo combinar o hidratante com o Body Splash. Também dessa fragrância, algodão. E eu tenho... Ai, gente, eu tô apaixonada por esse cheiro. Nossa, é um cheiro muito gostoso. Assim, pro verão aqui do Rio de Janeiro, se você mora num lugar quente, quer um Body Splash pra ir pra academia, sabe? Pra trabalhar, que não vai te deixar enjoada. Gente, essa fragrância de algodão é muito gostosa, bem leve. Ela é floralzinho, sabe? Não é doce. É muito gostosa. É, assim, maravilhosa, gente. Então, gente, foi esse o meu produtinho. Veio também amostrinhas desse Mamãe Bebê, gente. Nossa, eu também gostava de usar isso aqui, gente. Acredita? Isso aqui é muito minha infância. Eu amava passar. Até grande, eu lembro que uma vez eu pedi pra dormir, Mamãe Bebê, muito gostoso. Cheirinho de conforto, de paz. Então, foram esses meus recebidos. Estou muito grata. Muito obrigada, Aniele, tá? Por esse recebidinho. Estou muito feliz mesmo. Que Deus te abençoe. E eu peço a vocês, se vocês forem comprar Natura, ó, compre com ela. Compre na lojinha dela, que vocês não vão se arrepender de verdade. E é isso. Agora, partir o banho prêmio, pegar meu sabonetinho aqui, tomar meu banho. Depois eu vou fazer meu pós-banho com esse duplinho aqui de milhões. Meus amores, decidi também esfoliar o corpo. Porque uma vez na semana, gente, é bom a gente esfoliar as axilas e tal. Vou usar esse aqui, ó, da Pali Beauty. Pali Beauty. Beautiful. Vou passar nas axilas, nas pernas. É muito bom ele, gente. Comprei no Shopee. Ele é muito baratinho e cheiroso. Esfolia super bem. Mas tá ruim de abrir aqui. Ele é bem cheirosinho. Eu vou passar na esfoliação. E já tô com a máscara aqui no cabelo, gente. Já vou enxaguar. Vocês repararam, gente, que eu tirei, né, o cuivo. Eu passei o tonalizante da... Corujinha da Camaleão. Não me pergunte por quê, gente. Mas eu quis. Porque, nossa, toda hora aqui desbota. Aí eu falei, ai, gente, vou voltar pro castanho. Aí eu passei ele. E já já ele desbota. Vai revelar um pouco mais do avermelhado mais. Achocolatado, sei lá. Mas eu gosto dessa coisa, gente. Porque eu não fico toda hora retocando raiz. Aí desgasta um pouco o cabelo, né? Eu e meu cílio cutico. Mas é isso. Aí eu passei esse tonalizante, que ele não tem química, tá, gente? É só um creminho. Eu sempre uso ele, que é esse aqui, ó. Castanho, corujinha. Ele é muito bom, gente. É hidratante. E agora, sem enrolação, vamos pro banho, que é minha parte favorita. E agora, sem enrolação, vamos pro banho, que é minha parte favorita. Gente, olha a unha dela. Meu Deus, como ficou linda. Ela vem tipo um adesivo, gente, essas unhas. E olha a piceira dela. Gente, essa menina... Eu sou chique, minha mãe. Tá com corretivo no olho, né? É. Preciso ainda passar a mão. A gente nunca viu uma criança tão vaidosa. Meu Deus. Eu sou vaidosa, gente. Tem que ser vaidosa pra isso. Tem que se cuidar? É, tem que se cuidar, gente. Se cuida aí, hein, gente. Mas se cuida aí, fala. Tem que cuidar. Fala, vai tomar seu banho, prêmio, vai arrumar esse cabelo, fala. É mesmo, tem que fazer. Se você não fazer isso, tu vai ficar feio, né? Se você não fazer, ninguém faz, né? É mesmo. Assim que nós faz. Assim que nós faz, tem que fazer. Porque se não faz, tu vai ficar feio. Amores, finalizei, ó, minha unha. Até que ficou legal, gente. Coloquei só uma basezinha com os brilhozinhos. Aí falta só tirar esses borradinhos. Mas, ó, ficou bem bonitinha. E é bem natural, sua unha postinha, só. Até parece minha unha. Minha unha tava bem assim. Ai, que saudade. Quebrou tudo. Mas, se Deus quiser, ela vai crescer. Aí ficou assim, ó. Deixa eu ver se vocês verem. Aqui já tá uma baguncinha das malas que eu tenho que fazer. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Eu vou arrumando as coisas. Mas, ó como ficou bonito. E o pé, né? Eu sempre tento dar um jeitinho, gente. Ficou assim, meu pé. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra bem. Até que dá pra disfarçar, né? A gente ficou branquinho assim, ó. Eu gosto. E é isso, gente. Ó, já dá outra coisa, né? Saudade das minhas unhas. Aí, agora eu vou secar o cabelo, gente. Passar um protetor térmico. E secar meu cabelo. Ficou ótimo. Ficou bem macio meu cabelo. Vou usar esse protetor aqui. E o Sef. Vou usar esse aqui. Cicatriz Renove. Se ele vir. E vou secar o cabelo. E aí Meus amores, cabelinho finalizado Olha isso, gente Eu gosto do meu cabelo castanho, gente Porque bota esse brilhão Mas ele vai desbotar Que é só um tonalizante O bom de tonalizante é esse Que sempre sai na água Se você se arrepender Rápido, ele desbota Mas ficou lindo, gente Me conta aí se vocês gostaram Da cor que tá meu cabelo Deixa eu mostrar como é que ele tá Aqui atrás Olha, gente, como meu cabelo cresceu Ele tá enorme Ó, e cheio, né? Vou passar um olhinho aqui Isso é uma makezinha básica Gente, que eu vou lá no mercado Comprar umas coisinhas pra gente levar Uns bobagezinhos Aí eu vou Vou colocar vocês aqui Só um olhinho no meu cabelo Vou passar esse aqui, gente Ó, que é da... Eu ganhei de brinde da Boticário Ele é o óleo glorioso de ameixe Ele é um óleo multifuncional Muito cheiroso Parece até que você passou perfume no cabelo Então eu vou passar ele assim Dá uma esquentada aqui Meu cabelo fica muito cheiroso E agora eu vou passar mais um pouquinho de body splash Porque eu nunca fiz mais Vou passar aqui Eu gosto de body splash Porque a gente pode dar aquela Exageradazinha, né? Pronto Cheirosa Prontinho Então foi esse o vídeo, meus amores Espero que vocês tenham gostado Não se esquece, tá, gente De olhar a lojinha aí Da minha querida Daniele Vou tá deixando aí no primeiro comentário Tá? Vai ter um cupomzinho de desconto Pra vocês E é isso, gente Sempre incentivando vocês Parar um pouquinho Se cuidar Se amar Eu tava muito pra baixo, gente Porque eu tô resfriada Não tô muito bem, sabe? Tô com o meu estômago atacado Mas a gente fica sofrendo Mas bonita Já levanta o astral da pessoa, né? Unhacinhas arrumadas Dá aquela sensação melhor, né? Eu vou ficar melhor se Deus quiser E vou gravar lá tudo pra vocês Ainda vou gravar eu arrumando as malas Mostrando alguns looks pra vocês E é isso, meus amores Se você não gostava desse vídeo Deixa o like, tá? Me ajude aí Incentive aqui o canal, tá? Deixe seu comentário Até o próximo vídeo Um grande beijo E tchau!